O time da Argentina se preparando, falando de Bu Martínez. Pois é, mas nesse tempo todo de Pablo Aymar, Riquelme, a Argentina não ganhou nada. Eu não classifico futebol, quem jogou bem ou mal com títulos. Pode ter jogado em times menores, menores que eu tô falando, menos qualificados. Jogou muita bola. Jogou muita bola, não me interessa o que ele não ganhou, ganhou. Você tá azedo hoje, hein? Não, eu analiso futebol assim, eu gosto assim. Mas eu não disse que o problema era não ganhar. Ângel de Maria, revelado pelo Rosário Central. O Messi e o Ângel de Maria são os primeiros jogadores campeões da Copa do Mundo, de um Mundial Sub-20 e das Olimpíadas. Não é pouca coisa, não. Um que ganhou tudo e que também jogou muita bola, que joga muita bola. Pronto, gostou, Luiz? Muito. Obrigado, Roger.